Algum dia eu era, agora já não Da tua roseira o melhor botão Cabelo entraçado, à luz do vapor Eu não posso estar sem ti, meu amor Sem ti, meu amor Sem ti, meu benzinho Cabelo entraçado Chapéu redonde Anda cá para aqui Não chore jamais Eu ainda aqui estou Para ouvir teus as Cabelo entraçado, à luz do vapor Eu não posso estar sem ti, meu amor Sem ti, meu amor Sem ti, meu benzinho Cabelo entraçado Chapéu redonde Se eu tivesse amores Que me têm dado Tinha a casa cheia Até ao telhado Cabelo entraçado A luz do vapor Eu não posso estar Sem ti, meu amor Sem ti, meu amor Sem ti, meu benzinho Cabelo entraçado Chapéu redonde Se você voltou Medias horas Obrigado.